Olá, sejam bem-vindos, é um prazer receber vocês aqui, espero que esteja todo mundo bem. Eu me chamo César José Estevam Medeiros, sou psicólogo e hoje eu vim trazer para vocês 11 dicas de como lidar com ansiedade para o encontro de família na ceia de Natal. O que seria se a minha dica número 1, né? Não deixar tudo de última hora, né? Que é o clássico do ser humano, a gente deixa tudo para a última hora, nem todos, né? Então, assim, ó, não deixar, não deixar de se preparar, não deixar de fazer os afazeres que tem que ser feito para essa ceia de Natal para a última hora. Casado com essa minha primeira dica, vem a minha segunda dica, que é a questão de organização. Então, assim, se eu vou fazer o evento aqui em casa, eu não vou deixar para fazer a decoração em cima da hora, para ficar naquela correria, ficar naquela ansiedade, ficar naquele estresse, né? Então, eu não vou deixar para fazer tudo de última hora. As comidas eu vou preparar com antecedência, né? As que podem ser preparadas, é óbvio. Então, não vou deixar para a última hora, eu vou me organizar ao máximo para isso, né? A questão de presentes. Ah, César, eu não vou fazer a festa aqui em casa, eu vou fazer a festa lá na casa da minha avó. Tá, beleza? Então, assim, se tiver que levar algum prato, você vai ter que preparar alguma coisa para levar. Já prepara esse prato antes, já se organiza, já prova, vê se ficou bom, para não ficar se cobrando por isso, né? A questão dos presentes também é interessante, comprar tudo com antecedência, para não ficar para cima da hora. Uma porque as lojas vão estar cheias, outra porque vai estar em uma correria, você vai ter que preparar outras coisas, vai ter que se preocupar com isso também. Então, é interessante é se organizar, sabe? Fazer uma lista e seguir essa lista de organização, né? Para não gerar esse estresse e essa ansiedade. O que seria a minha terceira dica, né? Não sofrer por antecipação. Ah, eu vou fazer um evento aqui em casa, já vou ficar sofrendo porque não vão gostar da minha comida, porque não vão gostar da minha decoração, porque não vão gostar do meu presente. Gente, não sofre por isso, sabe? Vivencie esse momento, vivencie esse momento da forma mais leve possível, assim, se organize. A partir do momento que você se organizou, se caso acontecer um imprevisto, você vai saber lidar com esse imprevisto. Então, assim, se organiza ao máximo mesmo, sabe? E não sofre por antecipação. Junto com isso, vem a minha quarta dica, né? Policiar meus pensamentos negativos. Se eu estou pensando em muita coisa negativa relacionada à minha sede de Natal, eu tenho que começar a pensar em pensamentos positivos em cima desses negativos. Ou seja, pensar em soluções para esses pensamentos negativos. Porque daí eu vou conseguindo lidar com essa situação, sabe? Eu vou conseguir superar essa situação. Então, assim, se eu estou com meus pensamentos muito negativos relacionados à minha comida, à minha decoração, ao meu presente, eu penso em soluções para eles. Eu penso em pensamentos positivos para poder cobrir esses pensamentos negativos. Depois que você pega essa prática de fazer isso, acaba lidando com mais facilidade, sabe? Em resolver essas questões. O que seria a minha quinta dica, né? É não fazer uma atividade estressante no dia da sede de Natal, né? Então, está casado com todas as minhas outras dicas, né? Ah, eu não vou deixar para limpar a minha casa em cima da hora. Eu não vou deixar de mão para montar a minha árvore de Natal em cima da hora, né? Que vai me gerar um estresse. Ah, mas já está tudo lindo, maravilhoso, tudo perfeito. Beleza. Então, eu não vou fazer uma atividade que possa me gerar um estresse. Algo que eu não goste de fazer. Como, por exemplo, passar a minha roupa para ir na ceia de Natal. Eu não vou deixar para passar as oito horas da noite antes de passeia, sabe? Eu não gosto, eu não suporto passar a roupa. Então, estou dando um exemplo, tá, gente? Eu não suporto passar a roupa. Então, eu vou passar logo antes de passeia, eu vou chegar lá já estressado, já bravo com isso. Então, evite ao máximo. Então, é questão de organização. Então, se prepare o quanto antes, tente evitar atividades que se estressam nesse dia, sabe? O que seria a minha sexta dica, né? Faça algo para relaxar. Pronto, está tudo organizado, tudo perfeito, tudo certinho. Agora, eu vou relaxar. Então, ir em uma praça, olhar, ficar na sacada do prédio olhando lá embaixo. Faça alguma coisa que você goste de fazer. Ver a televisão, ver uma série. Porque, querendo ou não, você já organizou tudo. Então, agora você tem tempo para relaxar. Então, faz algo para relaxar, para poder tirar um pouquinho da tua ansiedade para esse dia de Natal, tá? Então, é interessante você fazer algo que goste. Junto com isso, você pode estar fazendo, como eu sugeri aqui na minha sétima dica, que seria uma atividade física. Ah, está tudo organizado, tudo certinho. Eu gosto de correr. Então, eu vou correr. Eu vou fazer uma atividade física. Ah, eu gosto de ir para a academia. Se eu conseguir um tempinho, eu vou na academia, né? Na pré-ceia de Natal, né? Academia, digamos assim, uma academia que seja aberta, né? Porque, normalmente, está tudo fechado na pré-ceia de Natal, digamos assim. Então, é interessante você fazer algo que goste, sabe? Uma atividade física é uma sugestão, né? Que seria a minha sétima dica. A minha oitava dica seria meditação. Então, assim, ó. Tem um cantinho na minha casa que eu adoro ficar lá. Eu gosto de ficar lá quietinho. Eu gosto de ficar lá lendo. Eu gosto de ficar lá com meus pensamentos. Então, faça isso. Faça aquilo que te acalme, sabe? Não vai para lá pensar em coisas negativas. Faça aquilo que sempre te acalmou. Então, é interessante você estar fazendo essa meditação, assim. Retirando um tempinho para você, relaxando, tomando um banho, sabe? Pensando um pouquinho em você. Então, é interessante você fazer essa meditação, né? Que você já é... Como posso dizer, já segue isso como um hobby, digamos assim, né? Como algo que sempre faz para relaxar. Então, é interessante estar sempre fazendo. Para prevenir a ansiedade, digamos assim. O que seria a minha nona dica, né? Controle a sua respiração, né? Aí a gente tem várias técnicas aí que dá para a gente utilizar, né? Para controlar a nossa respiração. Às vezes a gente está naquela ansiedade, naquela correria, naquele estresse. A gente nem vê como a gente está respirando. Então, é interessante realmente você sentar, parar e respirar. É muito interessante usar a respiração diafragmática. Porque é a respiração com a barriga mesmo, como a gente chama. Sabe? A gente enche o ar na barriga, né? E depois soprar pela boca, né? Inspira pelo nariz, enche a barriga e depois sopra pela boca. É uma técnica muito interessante, né? Que a gente utiliza aí no nosso dia a dia. Digamos assim, quando a gente está muito ansioso, muito estressado. Então, ela segue aí também para poder prevenir essa ansiedade pré-ceia de Natal, né? Então, o que seria a minha décima dica, né? Enfrente seus medos. O que seria esses medos? Ah, César, eu vou chegar lá na ceia de Natal, minhas tias, meus parentes, meus primos, minha avó. Fica todo mundo perguntando como é que está o meu relacionamento, como é que está o meu emprego, quando que eu vou casar. Então, enfrente esses medos, assim. Enfrente esses anseios, sabe? Com você mesmo. Já se prepare, porque na ceia passada aconteceu isso, isso e aquilo. Tá, foi na ceia passada. Essa ceia é outra ceia, né? Esse daí é outro momento. Então, enfrente esse medo, enfrente essa angústia, sabe? Pense, né? Reflita, né? Daí é casado com aquilo também de policial, nossos pensamentos negativos. Pense em algo positivo para isso. Pense em uma solução para isso. Enfrente esse teu medo, sabe? O que seria a minha décima primeira dica, né? Que seria pensar positivo. Porque a partir do momento que eu penso positivo, a intenção mesmo é me atrair coisas positivas, né? É óbvio, né? Que pode ter vários imprevistos aí, né? Pode acontecer várias coisas na nossa ceia de Natal. Mas a gente tem que ter calma nessa hora, né? Então, vai aí todas as dicas que eu te passei, né? Usar as técnicas, respirar, meditar, se preparar antes de ir para essa ceia. Então, é interessante realmente você ter... Seguir com esses pensamentos positivos, né? Quando vier aquele pensamento negativo, pense em uma solução para esse pensamento negativo. Pense em algo para cobrir esse pensamento negativo, sabe? Então, assim, essa questão de organização, de fazer um feedback, de se organizar... Tudo isso ajuda a reduzir a nossa ansiedade e o nosso estresse pré-ceia de Natal. Então, essas foram as minhas dicas, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu sigo à disposição, né? Desejo a todos um Feliz Natal, né? E também um Feliz Ano Novo. E qualquer coisa que precisar, podem contar comigo, tá? Tchau, tchau e tudo de bom!